Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu vim fazer uma tag, perguntas diversas e quem me taguiou foi a Cintia, depois eu posto o canal dela aqui no bloco de informações e eu vou responder algumas perguntinhas, acho que são 33 perguntas, é, e vocês vão ter que maturar com 33 perguntas, vamos lá então? Primeira pergunta, você tem um blog? Qual? Sim meninas, eu tenho um blog, eu acabei de fazer ele, então ele saiu quentinho do forno, porém, eu ainda estou aprendendo a mexer, então ele não está a coisa mais linda do mundo, tá? Eu vou colocar o link dele aqui, tá bom? No box, mas o título é A Vaidade Feminina, ok? Vamos lá, segunda perguntinha, eu estou com um notebook aqui, tá? O notebook, o que ou quem te inspirou a fazer vídeos? Bom, inspirações assim é o que não falta, né? Três, qual a sua idade? Então meninas, eu tenho 15 anos, eu fiz recentemente, tá bom? 15 anos. Quatro, você tem animal de estimação? Qual o nome? Eu tenho sim, eu tenho dois cachorros, dois cachorros, da raça Poodle, ele, um chama Bolinha, ele tem 13 anos, então assim, ele conviveu comigo, e eu tenho a Sofia, que ela é uma Poodle branquinha, ela é a Zero, Zero ou Um, que ela é bem pequenininha, acho que ela é a das mais pequenas, e ela ficou de herança da minha mãe, tá? Ela era da minha mãe, tá bom? E tem um gato também, o nome dele é Zoiudo, ah, eu chamo de Zoiudo, de mãe, eu falo, vem cá com a mãe, sabe? Só esses mim, mãe, mas a minha avó, meus avós chamam ele de mim, tá bom então? Vamos lá, cinco, você tem um relógio favorito? Mostre-o, eu tenho, eu tenho o daquele troca-pisteiras da Champion, mas eu ganhei, cadê? Eu ganhei esse daqui, do meu namorado, é da Relogs, sei lá, ó, da RR, ó, a caixinha veio nessa caixinha, ó, aí abre aqui, tcharam, tcharam, e ele assim, ó, cheio de brilho, é a coisa mais meiga, olha, gente, eu amo esse relógio, eu amo ele, ele é muito lindo, ele é muito gondoso, vai? Obrigada, tá, amor? Foi um presente do meu namorado. Vamos lá, próxima pergunta, qual a operadora do seu celular? O meu celular é da Oi, operadora Oi, tá? Sete, você gosta do canal da Fê e da Bia? Então, eu não conheço, eu acho, eu já vi tantos vídeos, tantos vídeos, tantos vídeos, que eu, eu devo até ter visto, não sei, não sei, mas, ó, comentem aqui embaixo, Fê e Bia, que aí eu entro no canal de vocês, ok? Qual o nome, oito, qual o nome da sua ou do seu melhor amigo? Ah, sim, melhor amigo específico eu não tenho, tem aquelas pessoas que, aqueles amigos que estão, é, ficam sempre comigo, sempre me ajudam, tem várias, assim, mas amigo mesmo de infância, eu tenho um que chama Pedro Henrique, que ele é amigão mesmo, falo que ele é meu melhor amigo. A gente ficou um pouco afastada, mas agora a gente tá na mesma escola, no mesmo horário, então, estamos mais próximos agora, voltando, né? Também tem as minhas amigas da minha antiga escola, né? Meu melhor amigo, assim, meu namorado, meu namorado é meu melhor amigo, conto tudo pra ele. Nove, o que você prefere, pulseira, anel, brinco ou colar? Eu prefiro brinco, eu não estou de brinco, porque eu acordei quase agora, né, gente? Eu só passei um lápis de olho e um blush e só. Então, eu prefiro brinco, eu gosto dos brincos do meu namorado, é, gente, eu gosto dos brincos do meu namorado. Ah, é porque é uns brincos, assim, muito extravagante, cheio de brilho, e eu prefiro brinco. Mas não dispenso colar, né, essas coisas, não dispenso. Dez, você gosta de headbands? Ah, eu adoro, mas quem sabe, né, não tem, quem sabe se eu ganhar ou comprar. Onze, que tipo de flor você prefere? Ah, eu gosto de rosas, margaridas, girassóis. Doze, qual o tamanho da sua coleção de maquiagem, pequena, média ou grande? Então, a minha coleção é pequena, ela é pequena, tá? E eu estou começando agora, mas daqui a pouco eu espero que ela fique bem grande, eu espero, né? Ah, 13. Você gosta da Avon? E da Natura? Qual você prefere? Eu gosto da Avon, sim, também gosto muito da Natura, só que assim, eu meio que igualo uma coisa com a outra. De maquiagem, maquiagem, eu prefiro comprar Avon. E de cosméticos, creme corporal, desodorante corporal, perfume, prefiro da Natura, não sei porquê. Acho que isso daí já vem há algum tempo, já, com esse pensamento. Prefiro maquiagem da Avon, cosméticos da Natura. 14. Mostre seu blush favorito. Então, o meu blush, na verdade, é da paleta da Louis Ancy, que é 45 cores 3D, que vem com 4 blushes, 4 pós e 8 batons. Então, o meu blush é esse daqui, gente. Ela está super velhinha, tipo, super usada, mas o meu blush continua sendo esse o melhor, ó. Aqui, ó, ela é assim, ó. Esse é o andar de baixo. Aí aqui 4 pós, esse aqui está todo desgastado também e esse aqui também. Esse aqui eu uso mais como bronzer, tá? E esse aqui mais como iluminador. E aqui eu uso esses 4 blushes, mas o que eu mais gosto mesmo é esse aqui, ó. Esse aqui. Então, e aqui tem o outro batom, ó. Então, o meu blush favorito, com certeza, é o da paleta da Louis Ancy e eles são muito bons, os pós também são ótimos. 5. Prefere tênis ou sapato? Eu prefiro nenhum dos dois, eu prefiro sapatilha. Tênis eu uso bastante All Star e Nike, meus Nikes. Mas eu gosto mais de sapatilhas. Acho mais confortáveis, valeu. Acho mais confortáveis e também acho mais, assim, mais menina, mais feminina, tá? 6. Qual a cor do seu quarto? Estamos lá, 16. Qual a cor do seu quarto? Então, o meu quarto, a minha casa, a minha casa eram duas. Então, o meu quarto, depois que a minha mãe se mudou, eu vim pra uma parte da casa onde era a cozinha. Ou seja, esses moleques com funk aqui na rua não dão, né? Ou seja, Ai. Ou seja, o meu quarto, ele é de azulejo. Só que todos os móveis, ó, todos os móveis são branco e rosa. Todos, ó. Não tem nenhum que não seja de outra cor. Tudo é branco e rosa aqui no meu quarto, tá? Televisão, notebook, DVD, tudo branco e rosa. 17. Você gosta da Colossal? Então, eu vejo muitas desenhas, muitos germinhos do rímel da Maybelline, de Colossal, Colossal, não sei. E tô pretendendo, eu não tenho ele, nunca comprei, mas domingo, tô pretendendo ir lá no Extra, porque sabendo que no Extra vende. Então, domingo, tô querendo ir lá dar uma passadinha pra comprar ele, porque falam que ele é muito bom, então tô atrás dele. 18. O que você está querendo comprar na semana que vem? Ai, hidratante e mais pincéis, porque eu estou viciada em pincéis. Vou comprar hidratante para face e eu quero comprar mais pincéis. Se der, também vou comprar mais algumas paletinhas ou mais pó e base, que eu tô com pouca. 19. Mostra o seu rímel favorito. Eu tenho um rímel favorito, mas eu tenho um que eu uso bastante também. Esse aqui é o meu favorito. Ele é da Avon. Calma aí. Ele é da Avon, ó. Ele é da Avon da linha Color Tress, tá? E ele é muito bom, super recomendo. Eu gosto dele. E também gosto muito desse daqui, que ele é roxo, gente. Rímel roxo. Ele é da Max Love. Ó, ele é roxo, ó, o aplicador dele. Todo roxinho, acho que não vai dar pra vocês verem. Qual a melhor fotográfica que você usa? É a Samsung Rosa ES70, tá? O que você mais gosta da make? Eu gosto de um bom esfumado, porque é uma maquiagem. Pra ela ficar bem tchan, pra ela ficar bem bonita, com cara de profissional, ela tem que ter um esfumado bem legal, bem perfeito. Eu gosto bastante de olhos, dos olhos. 22. Então, mostra o seu corretivo favorito. Gente, eu não uso corretivo. E eu não tenho corretivo favorito. Pra falar a verdade, eu só tenho um. Que eu nem uso, eu uso ele mais como primer. E eu não uso, eu tava usando, aí eu passava o pó por cima, ele grudava no pó, aí não misturava. E tal, é uma coisa ridícula. Então, eu só, agora eu tô usando só como primer. Eu não vou mostrar não, porque é simples e baratinho, dos velhos. 23. Prefere gloss ou batom? Com certeza batom, tá gente? Eu, meninas. Prefiro batom. 24. Tem medo de alguma coisa? O quê? Tenho sim, gente. Tenho medo de perder minha família, meu namorado. Muito medo de perder eles. E os meus amigos? 25. Mostra seu delineador favorito. O meu delineador favorito, tá acabando. E ele tá com a marca toda estranha. Então, é da Max Love? Acho que é. Não lembro direito. Acho que não vai dar pra vocês ouvir, né? Meu gato. Miano, me chamando. Cadê, mamãe? Daqui a pouco ele tá aqui, eu vou mostrar ele pra vocês. Gatinho zoiudo. Olha aqui, mãe. Olha eu aqui. Vem aqui aparecer. Vem aparecer. Olha, mãe. Dá um oi, pazinha. Dá um oi, ó. Fala. Olha lá, mamãe. Olha lá, mamãe. Olha. Olha. Ai, que delícia. Ai, que delícia, mãe. Tô manhoso. Então, continuando. 26. Batom mate, cremoso ou cintilante? Mate. Gente, batom mate, né, meu? Fala sério. Batom mate tem aquele toque de... do amor. Sei lá. Batom mate. Prefiro batom mate. Né, meu gatinho? O gatinho tá aqui. 27. Base, corretivo ou pó? Com certeza pó. Porque hoje mesmo, ó, eu acordei, tá? Dei uma horinha, né, pra mim não ficar com tão cara de sono, mas eu estou. E passei só um pó, um blush e um lápis de olho. Então, com certeza pó. Com certeza. 28. 28. Balm, gloss ou batom? 28. Também respondo batom. Tá? Prefiro batom. 29. Lápis, delineador ou rímel? Prefiro lápis, porque vocês podem ver, ó, eu acordei e já passei lápis de olho, ó. Já passei lápis de olho, então eu não consigo ficar sem lápis. Até pra ir na vizinha, eu preciso passar pelo menos lápis de olho. 29. Oh, 30, desculpa. Blush, bronzer ou iluminador? Com certeza blush e meu gatinho tá passando aqui. De novo? Né, mamãe? Prefiro blush. Gente, pó, blush, lápis. Eu já tô respondendo algumas perguntas, né, minha cara? Qual a sua... 31. Qual a sua comida favorita? Minha comida favorita é a comida da minha avó. Não existe melhor no mundo. É a comida da minha avó. Mas especificando, são duas, que é lasanha e estrogonofe. De carne ou de frango, tanto faz. Mas eu prefiro de carne. Oh, mamãe, vamos falar de miá, por favor? Fala de miá. Que a mamãe tá gravando. 32. Qual o seu doce favorito? Meu doce favorito? Acho que vocês não vão saber. Mas sabe... Como que é o nome? Aqueles biscoitos de leite condensado? Que eles são redondinhos, branquinhos, de leite condensado? Aquilo é droga pra mim. É vício. É droga. É droga. Se eu tô nervosa, me dá um daquele, um saquinho daquele, que eu fico calminha, e sorridente, e leve, tá, gente? 33. Qual a sua matéria da escola favorita? Nossa, vocês vão achar que eu sou louca, mas é matemática. Eu amo matemática. É matéria favorita, é matemática. Então é isso, tá, gente? Por enquanto é só, logo menos, virar copinhas e favoritos do mês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, cliquem no joinha e comentem, que com certeza eu irei responder. Ok? Então é isso. Um beijo e até a próxima.